GOOOOOOOL! Bola alçada pra dentro da grande área, tentativa de cabeça! Rodrigo Lindoso, GOOOOOOOL! Edenilson, camisa número 8 de perna direita! GOOOOOOOL! DO INTERNACIONAL! Cobrança da fata, Moisés levantou-lhe o toque de cabeça! GOOOOOOOL! DO INTERNACIONAL pra Chedes! O camisa 18... Edenilson, na cobrança, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! DO INTERNACIONAL! Edenilson pra bola! GOOOOOOOL! DO INTERNACIONAL! 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 que tanto cartão vermelho, alguma coisa. Vem o Inter com o Gilberto, o espaço foi dado a posição. O Vare. GOOOOOOOL! O Internacional se aproxima envolvendo o Fluminense e Cuesta cruzou o Edenilson! GOOOOOOOL! O primeiro gol que se deixaram, o Cuesta cruza na medida. Vem Moisés por baixo e une! GOOOOOOOL! Do Clube do Povo! Linda jogada do zagueiro. Traz pra direita, conseguiu cruzar o Edenilson! GOOOOOOOL! De novo! GOOOOOOOL! Desce Guerreiro! Desce o Internacional Guerreiro, vai pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A Viva tenta recuperar o Cuesta, sobrou a bola na entrada da área batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tocou pra fazer! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOL! Obrigado.